O barulho tumulto, o ar denso dos dias Somos nós nesse assunto, no rumo várias vidas Paz armada até os dentes, consciência que inibe As imagens na mente, conflitos nesse ringue Pra enxergar o que me cerca, mantenho o sinal de alerta Na hora certa pra não sofrer nessa guerra Eu necessito as preces e também nossos medos Jovem, maldade, março, de janeiro a janeiro Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro Eu necessito as preces e também nossos medos Jovem, maldade, março, de janeiro a janeiro Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro Insista a rejeiteiro, agradeça a Deus primeiro Pista armadura contra o mal, que não avisa onde explode Faz de manchete de jornal, aumenta o hip-hop que promove Aos olhos oprimidos, aos olhos do opressor Enfrenta nossos mitos, filhos da mesma dor A vista não me engana no cenário tropical Contrastante e desigual, já é normal O clima tenso nesse meio É natural, pra onde vai, de onde veio A liberdade leva-se do certeiro Todo esse inferno, toda causa e efeito Sou vitimado pelos que são eleito E no final fico dito pelo mal feito E no final fico dito pelo mal feito Violência excita as preces e também nossos medos Chove maldade maço, de janeiro a janeiro Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro Violência excita as preces e também nossos medos Chove maldade maço, de janeiro a janeiro Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro Sorte pra sair, note ao chegar Olhos pra seguir, forte pra andar Sorte pra sair, note ao chegar Olhos pra seguir, forte pra andar Sorte pra sair, quadras na rua, no seu ouvido sussurrar Note ao chegar, firma tenso que invade e exala a mão lá Olhos pra seguir, a luz do que te guia, não importa onde vá Forte pra andar, no conflito desses dias que não escolhe vítima Eu necessito as preces e também os nossos medos Chove, maldade, março e de janeiro a janeiro Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro Violência excita as preces e também os nossos medos Chove, maldade, março e de janeiro a janeiro Olhos pro que me cerca, sorte pra chegar ileso E se estás inteiro, agradeça a Deus primeiro